Bora lá, tá filmando meu? Tá Tchau 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 Aí Caralho Roda, 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 roda Olha aí Chuck, o que que tá rolando lá aí? Rapaz, eu tenho um pau tão grande que eu tô adrenalizado Tô precisando cortar ao invés de descer Então ó, meu Deus, perdi minha GoPro E o classe 5, constante Audi não é 5, é 4 Tá brabo, sinistro Caralho Segura, segura E o meio dela ali hein, Andrew Pelo amor de Deus Parece tão livre, não parece não Aonde? Não Não, aqui é pedra Aí vai ser pedra, o problema é isso Pedra, 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 pedra E aí o galho, desceu? Aqui Mas tu vai entrar onde aqui? Tô pensando em entrar assim ó Tá vendo a crista ali ó, tem duas cristas né? Lá ó, uma cristinha pra lá, outra pra cá, bem na de cá ó Ah, aqui assim mano Ah mas não Parece bom demais Vai entrar no côncavo dela aí É então, isso aí que eu vi ali embaixo que é o côncavo mesmo né? Isso aí que tem que ver embaixo Tem que entrar pra lá, tem que entrar ali ó, tá vendo onde aquele galho tá? Mas tu tá vendo que ele fica e joga né? É Uh 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 Uh